Fui Tão Bom Te Conhecer Tão Fácil Te Querer Triste Não Te Ver Por Tanto Tempo É Bom Te Encontrar Quem Sabe Feliz Com A Mesma Alegria De Novo Mais Uma Vez Amor Te Abraçar De Verdade Há Sempre Um Novo Amor E Uma Nova Saudade Coisas Do Brasil Coisas Do Amor Luzes Da Cidade Te Acender Do Fogo Des Paixões Coisas Do Amor Luzes Da Cidade Coisas Do Amor Luzes Da Cidade 즈 Inscreva-se